Dezenas de pessoas morreram depois que um barco afundou no Lago Vitória, na África. Segundo a polícia de Uganda, mais de 40 pessoas foram resgatadas após o naufrágio na noite de sábado. Por enquanto, não há informação disponível sobre o número de passageiros a bordo do barco, nem sobre as causas do naufrágio. Neste domingo, as equipes de resgate passaram o dia fazendo buscas. Em setembro, mais de 200 pessoas morreram no naufrágio de um ferre na costa tanzaniana do Lago Vitória. O lago, que banha Uganda, Quênia e Tanzânia, é o maior da África. Por ele, passam várias embarcações, frequentemente antigas e superlotadas, que acabam sendo vulneráveis quando as condições meteorológicas são ruins.